Aí galera, acaba de sair da água, tinha altas ondinhas, fiz um vídeo aí mais curtinho hoje de 30 minutos só, uma parte da minha caída e aí no final vou mostrar pra vocês aí o tempo que eu fiquei, eu fiquei hoje bastante tempo e mostrar meu treino, né, que eu tenho um aplicativo que marca com relógio e dá pra mostrar aí um pouco do treino além de mais duas coisas, a primeira coisa não é muito legal eu acabei me machucando há dois dias atrás, vou mostrar pra vocês o que aconteceu porque tava sendo filmado e vou contar também um pouquinho aí da missão que aconteceu quase perdi câmera e tal, então vou estar mostrando aí pra vocês no final do vídeo além de quem tá acompanhando aí a minha perda de peso e ganho de massa muscular eu tô aí num processo, inclusive eu fui no nutricionista que é o que eu vou estar mostrando aí, contando um pouquinho pra vocês aí no final e tem umas paradas bem legais aí pra quem quer entrar nesse processo também e tá surfando, então eu vou estar contando aí pra vocês como é que vai isso então bora pro vídeo e aí galera, hoje o vídeo é num mar lisinho por incrível que pareça, bem pequenininho, tá? tipo, super perfeitinho, a onda tem uma força então já comecei o vídeo aqui dentro da água olha aí como é que tá, ó, as linhas vindo nos últimos vídeos a gente sufou aqui também nessa praia então vocês vão ter um comparativo olha aqui a boa que vem, ó e aí e aí olha aqui e aí e aí Tem uma bojinha aqui, hein? Olha lá, tá uns tubinhos hoje. Vou posicionar aqui melhor. Olha, esse talvez é bom também. Vamos ver. Demorei 30 segundos pra entrar. Tá tipo super rapidinho. Deixa eu limpar vocês. E... É, galera, eu me machuquei. No último show que eu fui dar, que eu fui gravar aqui também pro canal. Eu me machuquei e não postei nada. Foi um machucado de boa. Eu tava filmando com o Eric. Esbolou na onda, ele bateu o joelho no meu ombro. E eu fiquei de molho aí dois dias. Estamos de volta. Yo! Tá divertido hoje pela chuva. O vento parou. E agora começou a dar uma brisazinha, mas... Tá de boa ainda. E vem uma boazinha aqui. Tá pequena, mas tá super perfeitinho. Então... Quando isso aqui não subir. Que vai subir nos próximos dias. Vai tá... Se ficar assim com tempo chuvoso. Vai ficar animal. Porque essa onda... Ela é pequena, mas tem força. Então pra... Até pra quem tá aprendendo também. É um tipo de onda legal. Porque... É pequeno, mas ela consegue te carregar. Que é o... Que é a ideia que a gente pude descer a onda. Então... Tem as vezes ondas pequenas que não tem muita força. Então... É... É difícil... Você... É... Progredir na onda. Manobrar e... E ganhar velocidade e tudo. Porque a própria onda não tem muita energia. Mas essa daqui ó. Pequenininha. Top. Porque ela tem bastante energia. E é só ficar no picozinho. Eu tô marcando aqui um... Um pontinho de referência aqui. Vamos ver se vai rolar. Acabou. Quando eu tava entrando ali na... Na areia. Eu vi uma onda pra cá. Então... O fio baixo talvez vai ser lá. Vai ser legal. E... Antes de entrar eu fiquei olhando, olhando, olhando. Mas... Só veio essa mesmo. Até agora eu tava ali esperando. A gente começou a gravar o vídeo. Pra... Começar já com uma sériezinha. Mas não... Não rolou. Então eu acho que aqui... Essa... Essa área que a gente tava surfando... Nas últimas caídas. Eu acho que talvez vai ser... Caídas é... As sessões. Né? Que é as últimas sessões que eu fiz aqui pro canal. A gente tava surfando nessa área aqui. Que eu tô agora. E... Aqui era a melhor opção. Nesses dias todos. E hoje eu acho que também. Tá... Como não tem muito tempo. A onda tá um pouco mais demorada. Porque... Nas últimas... Nas últimas... Sessões que a gente fez aqui. Tinha muita onda de vento. Então um vento que soprava né. Vinha... Da... Umaral. Que a gente chama de mar pra terra. E ele acabava que empurrava onda. É... Não é a melhor coisa do mundo. Isso acontecer. Mas é que a onda funciona. Assim. Ela ainda consegue ter uma... Uma energia boa com isso. E... Hoje como já não tem vento. E a ondulação tá... Igual. Tava nos dias. Olha que coisa interessante. A ondulação tava igual. Período. Tudo igual. Né? E... Como não tem vento. Tem menos ondas vindo. Menos ondas com potencial. Por exemplo. Isso aqui é uma ondulaçãozinha. Mas ela não tem... Não tem potencial pra... Ela demora pra quebrar ali embaixo. E aqui eu tô... 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 Mesmo pertinho galera. Deve ter... A parte que tu fica em pé assim. Vem andando. Sei lá. Deve ter... Dez metros pra cá. Então... É... Mesmo pertinho. Mas olha. Eu também tava... Lendo os comentários hoje de manhã. No resto do dia aqui nos vídeos. Eu tô muito contente que a galera tá curtindo aí. Que eu vou dando dicas aqui no decorrer do vídeo. Que... É a minha ideia. Então... Fico contente. E no final desse vídeo. Eu vou tá falando aí um pouco da minha... Do meu processo que eu tô querendo... Dar uma secada e ganhar músculo. E quem tá acompanhando aqui os vídeos... Já uns dias sabe que eu tô aí no... No processo já faz algumas semanas. E eu fui no nutricionista galera. É... Aqui pra fazer as medidas e tudo pegar. E... Tem coisas legais pra falar pra vocês. Contar. Pra... 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 Puder ajudar vocês de alguma forma também. Em um processo que vocês possam tá... Vivendo. Ou... Vão viver no futuro. Eu vou tá compartilhando aí. Aí só. Vamos ficar aqui ligados em... Aqui ó. Tem parece que tem um lugar lindo. Uma... Uma... Uma formação ó. Uma coisa... Uma dica legal de falar. A gente tá esperando. É que uma forma de saber... Onde é que vai vir a série. É quando eu vejo essas ondas pequenininhas. Essas ongulaçõezinhas. Como é que elas estão comportando... Batendo aqui na... Na bancada de areia. Onde a gente tá. Ou ali. Por exemplo. Aqui ó. Ela tá... Uh... Aqui parece que ela tá meio que querendo romper mais. Então pode ser que aqui... Tenha uma... Um lugar legal. Pra descer. E tá... Super legal pra tomar banho. Super legal pra tudo. Dia de feriado legal. Mais pra galera. Ó. Tá vendo? Essa daqui ó. Aqui tá mais raso com certeza. Do que pra cá. Só que tem que ficar ligada também. Porque... Isso é com ondulação pequena. Se vier uma ondulação... Muito maior. Pode ser... Ó. Aqui ó. Olha aí galera. Tem tudo isso hein. Tá vendo? Tá vendo? Ó. Eu fui querer atrasar muito. Porque... Na GoPro só dá pra ligar. Olha aí. Tô um talentinho. Tô um talentinho. Uh. Tô um talentinho. Fale aí. Opa. Tô um talentinho. Fale aí. Fale aí. Olha aí. Abre aí. Tô um talentinho. 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 É uma coisa aqui atrás A última onda foi um rolo E a primeira tinha sido um tubinho Mas que eu não saí E aí eu tentei atrasar muito Porque quando a gente pega a GoPro Tu tá dentro do tubo Mas não dá pra ver Porque a câmera Ela não consegue captar que tu tá dentro do tubo Imagina, o tubo tá quebrando aqui E que tá aqui, assim como eu tô aqui agora Ela não tá pegando Parece que tu não tá dentro do tubo Então quando eu tô gravando com a GoPro Eu tento ficar bem lá dentro Pra parecer que eu tô dentro do tubo Então foi isso que eu tentei fazer nessa onda E aí por isso que eu Não consegui progredir muito Porque eu tive que atrasar, né? Então quando tu atrasa Perde velocidade Depois eu preciso de um tempo pra ganhar E aí eu não tive esse tempo Acho que vai vir uma boba ali, hein? Adoro os diazinhos assim E hoje eu vou ficar bem muitão Vou deixar a câmera ali E no final do vídeo Além de eu vir falar isso da nossa edição Vou vir falar também Quanto tempo eu fiquei Fazer uma conversa com vocês Acho que vou ficar aí Um... Umas horinhas Tá divertido Aproveitar o treininho Se bem que o treino hoje aqui é super suave Porque tu não tem muita... Um treino no caso que eu quero tipo cardio, né? Não tem tanto movimento Mas é melhor do que estar em casa Assistindo YouTube Nada, eu sei que a galera não pode surfar Olha aí Olha 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 O meu marolinho aqui Tá bem... É... Demorada a série Até Porque essas que vieram Vieram lá com duas Quando vem uma, vem geralmente outra Que deu tempo de eu voltar e pegar outra onda Será que tá bem pertinho aqui, né? Mas ainda tem um fluxo legal quando vem a série Demora, mas quando vem, tá bacana Eu não vou me mexer daqui, galera Tem uma parada que é engraçada Esses vídeos são legais porque dá pra ter uma noção da realidade Que é a caída, que é o surf Pegar onda qualquer esporte que for Porque tem muita gente que tá começando a pegar onda E acha que toda hora a pessoa tá pegando onda E se tiveram piscinas de ondas, eu acho que tá Mas existe um processo de tu entrar, sair, esperar, virar séries Então não tem um tempo, né? E não é na hora que tu quer, é na hora que o mar quer Então quando... Então quando eu faço esses vídeos aqui Quando eu fiz as primeiras vezes Teve gente que, pô, tu não mal pega onda Tu não pega onda e fiquei... É porque é o processo de pegar onda Às vezes não dá Às vezes se tu entra na função de se concentrar bastante Até que eu falo aqui, que quando eu tô gravando o vídeo Eu tô concentrada aqui também em vocês, né? Mas quando eu entro sozinha pra surfar sem câmera Eu tenho... Eu vou ter mais atenção nas ondas Então provavelmente eu vou pegar mais ondas Mas mesmo assim existe um processo de tu Sentar, esperar Aqui, o que eu podia fazer agora? Tá começando a me mexer pra lá e pra cá Mas, ó, ali Vem um bali agora Acho que tá diminuindo aqui, galera Eu vou chamar um pouquinho Mas eu tava explicando pra vocês É... Tem... Tu tem que... Tem que, tipo, saber uma estratégia boa Se eu... Eu vi que tá vindo onda aqui Então se eu for querer ficar remando pra lá e pra cá Tu vai acabar tá sempre saindo do lugar E não tá esperando a série boa Por isso que é importante a gente estar sempre olhando lá de fora Quando vai entrar no mar Olhando onde é que termina a onda Por isso que eu olhei ali Pô, 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 pô Ó, vou esperar a série aqui Por exemplo, eu vi uma série muito boa ali Mas depois eu não vi mais Então não faz sentido eu ficar lá Eu vim pra cá porque eu sabia que aqui Vários dias tava rolando Essa é a válida aqui que a gente tá Essa... Não É que é ter paciência Pé a boa Ó Ó, vou parecer que minha sériezinha não veio É aqui o picozinho, ó Não saiu muito da valinha Eu vou experimentar umas menorzinhas pra pelo menos mexer, né? Esperando só a boa A boa boa que nem tá demorando Já hoje É... Vou ficar muito boiando E não é ideia A ideia é que eu faça um treino Então eu vou... Eu vou começar quando eu tiver uma oportunidade de ir mais pra baixo Menorzinha Nem que eu queira de 60 e tem que um rolinho Ou deixar um rolinho Vai... Acho que é a melhor... Melhor opção Porque eu tô aqui... Mirando os tubinhos, né? Poderia ser... Não Vai ficar fracinho Agora Deixa um pouquinho Ó, galera E aqui, ó Não sei se vocês estão vendo Mesmo aqui tem uma corrente de retorno, ó Eu gosto sempre de mostrar pra vocês Porque é super importante Você saber identificar Tá vendo que a água tá aqui Tá até uma cor diferente Tá se comportando diferente, ó Ali onde tá... Deixa eu ver se eu... Mostro aqui com a mão certinha, ó Tá vendo que tem aqui uma... Tá vendo essa partidinha, ó? Tem que posicionar umas mini ondinhas, ó Entendeu? Tipo, minhas Aqui é a corrente de retorno Então... É... Quem tá começando, começando Evitar um pouco essas ondas Que tá mesmo no comecinho Experimentando as primeiras vezes Não é legal Mas a galera que já tá entrando No mar e tudo Se um dia pequeno que nem esse É... Pegar uma corrente de retorno É irado pra... Pra entrar no mar Então... Se... Imagina Aqui o ideal Né? Uma pessoa que já tem conhecimento de remada Já dropa a onda pra um lado e pro outro Saindo da espuma, né? Então se você tá numa situação Se você tá com um estrate bom Tem uma galera olhando Segurança Segurança no primeiro lugar Você pode experimentar de entrar Aqui na corrente E depois, quando estiver no... Já aqui no fundão Rema pro lado No caso, eu entraria aqui E quando já estivesse aqui dentro Eu já remava aqui pro lado Ó Tá, que eu gostaria... É... Caprichada Aí no fundo, ó É aqui mesmo É aqui mesmo Muito bem E galera, eu queria perguntar uma coisa pra vocês Quanto tempo... Estar longe da praia Ou porque a rotina não... Não deixa Só tem horário livre... Na parte da noite, né? Por causa do trabalho Estudos e tal É... Uma dica que eu dou é fazer natação, galera É animal pra... Pra pegar condicionamento É... Tá na água também Água é... É ali... É um ambiente muito parecido Nessa onde está Embora seja piscina Se não puder nadar no mar Também é irada E... É um treino... Animal Pra pegar onda Acho que... Na minha opinião É o mais... Se você só pode fazer alguma coisa Seria o mais legal De fazer Assim, seria mais... É... Que dar um resultado mais... Rápido Embora pronto Um funcional também Bom, com um treinamento Com a galera que entende bodyboard É... Não seria coisa melhor Mas... Um... Um treino de natação Maravilha Com... Com o chefe Oh... 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 Engraçado, né? Hoje está... Muito mais bonitinho Do que... Quando eu estava vendo com o vento E... Não está... Não tem um tanto fluxo de onda Mas que até é interessante Mostrar pra vocês aqui o... O treino Porque... Eu vou estar muito mais parada Do que um dia normal Porque eu tenho que ficar esperando a onda Então não existe muito aqui o... É... Acho que vai vir um bom lá atrás, hein? Vou sair aqui Porra... Vamos levar um pouquinho pra trás Um... Tambíssimo... Aqui está... A direita, vou explicar para vocês o que aconteceu com essa direita Eles vão cuidar um rolinho ainda A direita não tinha muito espaço e ela estava meio parada Então não dava para eu percorrer para ganhar a velocidade de bater Eu tive que fazer uma rataria Eu meio que dei uma mini cavada, um mini bottom turn E me joguei, latiu Aí deu para dar um rolinho ainda, um rolinho se jogando Não são os mais bonitos que eu acho, não acho tão legal Porque está meio que, entre aspas, roubando Tem algum peixe aqui Eu acho que o mais esquisito foi aqui, galera Foi esses dias de chuva, né? Foi tipo, era grande Mas era uma coisa pequena, viu? Subiu aqui Tem galera ali perto, vendo uns mal Não Não Aí eu dei uma roubalha, roubaria Vou pegar mais um E vou... Era mais para vocês se ligarem como estava o mar hoje também Fazendo um comparativo Ver que o mar está toda hora mudando Então é importante a gente conhecer o mar, o vento, a indulação Para... Como eu estou vindo aqui para a mesma onda Está sendo legal para vocês terem um comparativo E saber que surfar é ganhar relacionamento com o mar Então... Eu estou aqui... Ganhando o meu relacionamento De vários anos que eu tenho perto da praia, né? Mas mais ainda agora Cada vez mais Ah, 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 ah Olha Isso aqui até tem uma boa forma Mas não tem tanta força Vou lançar ali atrás, hein? Vamos ver Não 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 Isso aqui, né? Não é isso mesmo? Não é isso mesmo? É isso mesmo? Não, não é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo. Você espera a voadinha. Não, não é isso mesmo. Oh! Quando eu estou surfando, eu fico tentando fugir do crowd Essas pessoas estão vindo mais perto de mim Eu estou tentando ir um pouquinho para o lado Pensando quando vem onda Como está basicamente uniforme a praia Tem esse meu cantinho aqui que é o melhor Mas quem tem uma variação visível para os olhos tão forte É porque eu estou olhando ali O crowd está perto Como eu posso falar para vocês Eu estava aqui sozinha E às vezes quando tem uma pessoa sozinha O crowd vai para aquele lado Um conjunto de pessoas vai para Eu sou filho do making cardume O porto é tipo o cardume dentro da água Então eu quero ficar mais sozinha Mas o lado é para poder ter mais oportunidade das ondas Mas isso também é porque eu tenho mais experiência com o mar Não é legal para quem está começando Quando eu vejo um crowd que está chegando perto de mim Eu vou me afastar Olha, estou boa Estou bem boa Estou bem boa Estou bem boa Olha, doi rolinho Foi bom Olha galera Vou continuar meu treino E já que a gente fala Ah, surfzinho Estava tipo o marzinho meio cachorragem Porque estava demorando muito para vir É legal até para comparar com o último vídeo Que eu se fez na mesma praia No mesmo lugar E tinha vento Então essa onda com vento Quando está pequeno assim Ela pelo menos bombeia um pouquinho mais Mas foi legal galera Eu fiquei ainda mais na água Até deixei aqui Aqui o aplicativo aqui do relógio Marcando o treino Eu nadei quase 3 quilômetros Que é pouco para o tempo que eu fiquei Fiquei 2 horas e 30 minutos Que é Pronto, é um treino Que quando eu estou já no ritmo É um treino que eu faço É bastante 3, 4 É 2 horas e meia 3 horas e meia Mais ou menos E Beba água, viu? Pera aí Hum E Aqui é legal para dar uma olhada Que é o Vai dar para ver também No mapa, né? Tipo, quanto eu Aqui ó Que é legal Que dá para Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver aqui Dá para ver aí no mapa Fiquei mais nessa zonazinha Que está vermelho total Aí os risquinhos que eu estava Andando E foram aí 335 calorias É Na verdade é até bom Porque eu não remei muito Não rema muito Que a mão de ir perto e tudo E é interessante Porque como eu estou ganhando mais massa muscular Acaba que O meu corpo também está queimando Mais calorias Que é bom Que aí eu posso comer mais Também Gosto de comer Mas acima de tudo É sinônimo de que o músculo está crescendo E isso vai ajudar E eu ter mais Desenvolturas Principalmente na parte da explosão Quando estiver Flipando Manobra aérea Que precisa daquele Bumpzão assim De explosão muscular Então é bom que eu estou Já estou Tipo Isso é um sinônimo De que eu já estou Ganhando também Músculo E aí galera Antes de falar aí Do acidente Que eu tive Contar Dois dias atrás Que eu tive um acidente Nesse mesmo dia Que eu fui Surfar E aconteceu O acidente Eu fui também No nutricionista Então Que é o Emerson Que ele É nutricionista Desportivo Então é legal Ele que passa aí Para eu beber Essa quantidade de água Gigante que eu bebo Aqui Às vezes eu venho falando Para vocês Porque a gente está Muito tempo na água Muito tempo aí No sal No estresse ali Do surf Do calor Então é importante A gente estar bebendo Bastante água Eu tenho que tomar aí Mais ou menos uns Entre sete e nove Garrafinhas dessas Aqui de oitocentos ml Bastante Bastante água Tem que tomar aí por dia E foi legal Porque a gente fez aí Uma avaliação Ele me avaliou E eu ainda tenho Uma gordurinha Para perder Mas eu já perdi Bastante Foi legal Que eu Num raio aí De Num período aí De um mês Mais ou menos Que eu voltei aí A movimentar Não estou ainda Treinando Cem por cento Mas Como surfar Você se mexer Aí já dá Um ganho legal Então acabou Que eu Que eu Estou bem Estou Caminhando aí No processo Mas ainda Faltei um pouquinho Galera Olha o estacionamento Aqui do carro Eu faltei um pouquinho A meta É em dois meses Perder Três quilos De gordura E ganhar também Músculo Então Na balança Talvez vai ficar Até a mesma coisa Talvez até um pouquinho Mais Porque o músculo Ele Pesa mais Do que a gordura Então por isso Que a balança É legal No começo Eu até gosto Porque dá pra No começo Ele tem Nas primeiras semanas Ele tem Te dá muita informação De que está Tendo movimento Mas depois É muito importante Ter uma avaliação Com o profissional Ou então Você mesmo Fazer as suas medidas Que dá pra fazer As medidasinhas Com a métrica Mas eu estou Contente Estou aí Caminhando Aí no processo Pra ficar Mais flipadora E como eu estou Comentando aqui Com vocês É vida saudável Galera É irado Você estar Cuidando do corpo Cuidando da O corpo está Diretamente ligado Com a mente Então Quando você está Cuidando do seu corpo A sua mente Também começa A funcionar melhor Então Eu estou Bem contente Com o processo Que está rolando E aí Nesse dia Que eu fui No Emerson A gente tirou As medidasinhas Eu fui surfar Depois Naquela onda Triângulo Que eu tenho Colocado aqui No canal A Carminha O nome dela E Estava muito pequeno Eu nem sei Se eu posto Esse vídeo Ou não Eu fiz Tipo Eu queria fazer Meio que Não sem corte Mas mostrar Para vocês Como é Como muda O mar Quando está Maior Quando está menor E como essa onda Ainda mesmo Minúscula Pode ser Divertida Então Então se você Quiser ver Esse vídeo Que eu gravei Mas eu não postei Não finalizei ele Então Porque eu me machuquei Se você quiser ver Esse vídeo Deixe aí nos comentários Que eu posto ele Sei lá Amanhã Já Porque ele já está Quase pronto Então Eu fui surfar Estava pequenininho Peguei os ondas Com a câmera Na boca Como eu faço Aqui nos vídeos E depois Eu Estava revezando Com o Eric A gente estava Ele Descia a onda E filmava E pronto E eu também E uma dessas Eu botei Para ele Num tubo E a gente Estava tão raso Tão raso Que a gente Se enrolou Na água Junto Eu passei Muito perto dele E a gente Se enrolou Ali No meio Da espuma E ele bateu Com toda a força O joelho dele No meu ombro Então na hora Foi aquela Aquela pancada Que tu Meio que para Assim Já se liga Que alguma coisa Aconteceu E eu Me assustei Então saí Assim um pouquinho Aí fiquei ali Sem pegar onda Porque estava muito Na areia Aí falei Cara Eu vou trocar A bateria Inclusive Deu Deu B.O. Na câmera Eu falei Que ia trocar A bateria Quando eu fui Lá trocar A bateria Eu troquei Rápido Para gravar Ele Filmei Mais uma Duas ondas Dele Falei Cara Eu vou Sair Porque Está Estranho Eu não conseguia Mexer Levantar Assim O braço Era Foi uma pancada Bem aqui Nessa parte Do ombro Na cabeça Do ombro Mas vindo Aqui Para Esse osso E E aí Eu peguei A gente ainda Viu uma imagenzinha Outra na GoPro Fui Fui para casa Quando eu vim dirigindo Era 40 minutos Da casa Da minha mãe 40, 50 minutos Quando foi na metade Do caminho Começou a doer muito Eu só estava dirigindo Com esse braço Aqui Que foi Esse Ombro Eu não conseguia Levantar o braço Então Eu estava dirigindo Assim Aí parei Na farmácia Perto de casa Da minha mãe Que a galera Me conhece Expliquei o que aconteceu A mulher Me passou A farmacêutica Me passou Um Antiflamatório Tomei Com analgésico E tal E falou Se tu não Passar aqui Tomar esses 4 comprimidos Aqui e não melhorar Vai para o hospital Então Cheguei em casa Tomei logo Fiquei grogue Dormi No outro dia Amanheceu um pouquinho melhor E já melhorou Então não foi nada grave Mas poderia ter sido Porra O Eric achou Já levantou sim Porque ele achou Que ele tinha batido O joelho na minha cabeça Mas foi no ombro Foi no osso do ombro E aí Quando no outro dia Eu acordei Ah Vou ver as imagens Ah Não acredito Que tinha água Dentro da câmera Com A bateria Estava toda molhada Tudo Já Bel Aí eu Caramba Botei tudo no arroz Tinha as pastilhas De coisa Desumedecida Que eu boto De vez em quando A GoPro Porque acumula água Tipo Fica úmido Então botei tudo Ali dentro Quando ele foi Passou 24 horas Liguei E a câmera Estava funcionando E meu ombro Estava de boa Então No final Ficou tudo tranquilo E eu queria só contar Compartilhar Essa parada Para vocês Que acontece também Quando a gente Está surfando Está ali É um esporte radical Então Por isso que todo cuidado É pouco Mas É radical A gente vai Pode acontecer alguma coisa Ainda mais Eu estava gravando Então por isso que eu mereço Eu sei que a galera Se inscreva no canal Quem não é inscrito Curta aqui os vídeos Porque Eu faço com maior carinho Com maior amor Para motivar vocês também Faço também logicamente Porque eu gosto De compartilhar Mas é também Uma troca Então quando vocês Curtem Comentam E se inscrevem Eu também É como se fosse É a retribuição Aqui do Do trampo Aqui também De estar Gravando E postando E investindo também Em equipamento E tal Então No final Fiquei contente Porque não foi um preju Aí da câmera Mas ela está Meio esquisita Sabe Hoje Quando eu fui gravar Eu fiquei Mal tempão ali na areia Porque ela não estava ligando Tive que tirar a bateria Bota a bateria Então ela ficou meio Não sei se ela está muito 100% não Mas Mas enquanto ela estiver Gravando Está de boa Então era isso galera Espero que vocês estejam Curtindo aí Os conteúdos Falar que estamos juntos E Eu estou Logo mais Eu estou de volta Se não for amanhã E depois amanhã Se for amanhã Vai ser com o vídeo Do acidente No vídeo aí Completo Do acidente Então Vou contar também Melhor para vocês Vou mostrar outras coisas também Viu? Tamo junto E vou para casa Agora bater o Rangaceira Aqui do almoço Beijão Tchau